Rosa Amarela Esta despedida já me fez chorar Ya, ya, meu lenço, para me enxugar Esta despedida já me fez chorar Ya, ya, meu lenço, para me enxugar Esta despedida já me fez chorar Olha a rosa amarela Rosa Tão bonita e tão bela Rosa Olha a rosa amarela Rosa Tão bonita e tão bela Rosa Ya, ya, meu lenço, para me enxugar Esta despedida já me fez chorar Ya, ya, meu lenço, para me enxugar Esta despedida já me fez chorar Eu, 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 eu